Bom dia, hoje estou tão bonito, olha, sem o efeito natural hoje. Tá bonito assim? Gente, estamos aqui alegres, felizes com o novo dia e o novo amanhecer, temos que agradecer a Deus, ó, vamos comer um trem aqui agora, né, como é isso? Fatias húngaras, hum, o que é apetite? Gente, eu tenho um cachorro aqui que se ficar meia hora aqui, ela fica meia hora na beira do pé da gente, não aguento mais esse cachorro. Uma manteiguinha, isso aqui é manteiga, viu? Manteiga original, 15 reais o pote dessa bagaça aqui. Ei, meu filho vai trabalhar, que felicidade, gente, ai, ai, dá um oi pra galera. Oi. Oi, tá cheiroso. Cheiroso, você vai trabalhar, viu? Uhum. Cheiroso, sim. Ai, menino bonito do papi. Que dia que você recebe pagamento para eu me pagar? Lagabundo. Galera, olha que delícia. Hum, delícia, viu? Bom dia. Beijo.